Salve galera, beleza? Aqui é o Dinossauro, estou aqui no centro galera, em Sorocaba e vim visitar hoje um sebo É galera, um sebo aí que vende revistas antigas, também CDs de música, filmes E pessoal, vamos lá relembrar um pouquinho aí, cara, tem vários filmes interessantes ali Vamos ver se eu acho alguma coisa de games também, beleza galera? Já deixa aquele like e bora lá galera Esse aqui é de terror, né? Tem aqui Caramba, outra coisa Drácula, Sainte-Rio Quanto está saindo cada, assim, na faixa de quanto? Fim pra caramba galera É 5 DVDs original por 10? É, esses aí é 5 DVDs Ah, esses aqui que estão nesse canto, né? Deixa eu ver se tem algumas coisas boas aqui pra mandar foto Tá, a galera coleciona, sabe? É, ixi, ele vinha aí, ué Vou ficar doido Fica doido, ele vinha aqui pra contar Deixa eu tirar foto Esse foi infantil aí Beleza, inseto Ó, rei leão Clássico Galera, tem livros Livros, livros, livros Aqui estão uns livros Interessante aí Deixa eu ver se vai ter gibi também Cara, o livro do Steve Jobs, galera Ó, acho que esse aqui eu vou levar, hein, meu 20 reais Conquistando consumidor Tãozinho interessante aqui Bastante coisa aqui no seu, hein, galera Vou deixar o endereço aí na descrição Tô procurando de vizinhos Mas tá Acho que a galera já vinha fazer a limpa aqui já Os jibizinhos aí Tem nadinho Do Tomo da Mônica Tem nadinho Magali, Cascão Olha galera, tem bastante coisa X-Men Homem-Aranha Super-Homem Morte de Clark Kent Isso aqui é clássico X-Men também Factor X Batman Caraca, coisa pra cá Envolverinho Hulk também 5 reais cada Vamos lá 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 bastante coisa aqui é sessão proibida galera não posso mostrar não só vou levar banho mas sessão proibida aqui ficava escondido na zocadura aqui ficava Caramba Os mangá aqui também galera O mangá Curtiu os mangá aí Vou ver os orifos Dark angels Caraca, tem coisa pra caramba Vamos na Mônica Outra menha Certo? 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 Vamos lá. Bom, galera, voltando embora aí, pessoal. Gastei um pouco ali no Sebo ali, mas pra ajudar também, né, galera, pra manter aquela nostalgia. E levei algumas coisinhas aí que eu curto também. Chegando lá em casa, vou mostrar pra vocês, galera. Vou deixar o endereço aqui também, do Sebo, pra vocês estarem indo lá, fazer uma visita. Quem coleciona também, gosta de mídia física, de filme, CD, né, pessoal? Vale muito a pena, tá bem barato os preços ali. Ó, galera, bora lá mostrar pra vocês. Bom, galera, beleza? Acabei de chegar do Sebo, pessoal. Vocês viram ali, cara, quanta coisa nostálgica, né, cara? É uma viagem no tempo, né? Parece que eu tava entrando numa locadora de filmes ali. Tinha vários filmes para alugar, né? Galera, valorize, cara, o Sebo. Vocês que gostam aí, meu. Vai lá, ajude o pessoal também. Muitos dependem ali, né, de tá vendendo essas coisas. Também sentirem aí seus filhos, né, a leitura, ó. Comprei uns gibizinhos pra minha filha aí, da Toma da Mônica, Chico Bento, da Magali, ó. Comprei 10 gibizinhos, galera. Saiu 2 reais cada. É muito bom, cara. Minha filha ficou bastante feliz aí. Olha aí, galera. Gibizinho. Cara, esses gibizinhos eu lia bastante, hein, pessoal? Quando eu era pequena, criança, época que não tinha internet, né, cara? O que salvava a gente era isso aqui, cara. Pra dormir, né, a gente levava lá os gibizinhos. A gente lia os gibizinhos, né, da Toma da Mônica. Depois fazia trocas. Era muito legal, né, galera? Então é isso aí, pessoal. Comprei os gibizinhos aqui. Comprei também... Olha aqui, galera. Comprei os filmes. Vou estar mostrando pra vocês, beleza? Aqui os filmes que eu comprei, galera. Rei Leão. Ó, filme clássico aí, né, do Rei Leão aí, que saiu agora no cinema aí. Top, hein, galera? Ó, gostei bastante, cara. Eu acabei comprando. Tava 18, ele fez por 10. Olha aí. Comprei o filme também do Chapolin Colorado. Esse aqui é tudo em DVD, galera, ó. Chapolin Colorado. Deixa eu ver aqui. Acho que é uma série dele aqui. Também, galera, achei lá no Cebo, ó. Dois desenhos do Mortal Kombat, cara. Puxa, legal pra caramba, né, galera? Quem assistiu aí? Lembra que passava aí na televisão aí, galera? Puxa, show de bola, hein, cara? Ó, galera. Paguei apenas R$7 cada. Beleza? Comprei o filme também do E.T. Clássico. Ó. Legal, galera, pra deixar na prateleira ali, né? Assistir vai ser bem difícil voltar a assistir, né, cara? Mas quem sabe uma hora aí bater uma nostalgia aí pra mim estar assistindo de novo, cara. Que eu assisti esse tempo aí, eu acho que foi no... Não sei se foi no Disney, acho que foi na Disney Plus lá. Comprei o filme do Pixel. Olha aí, pessoal. Esse aqui é sobre videogames. Quem não assistiu, galera, recomendo, cara. Que filmaço, hein, cara? Sobre videogames, assim, vocês vão ver muitas coisas, assim. Easter eggs, né? Sobre videogames, personagens também. Muito bacana, viu, galera? Ó, lançamento, devolução 24 horas, cara. Lembra, galera, que vinha esse lacrezinho aqui, ó? Nos filmes aí. E, pessoal, eu comprei dois filmes de terror também. Pro amigo meu que coleciona, hein? O Fábio. Vou mandar de presente pra ele, ó. É o sexta-feira 13. Olha aí. É... Tava R$16,00. É... Acho que é o parte... Parte 6 e parte 5, ó. Olha aí, galera. Eu vou estar mandando pra ele, hein? E também... É... O Massacre da Serra Elétrica. Bruin. Aí, em 3D, ó. É... Tava R$15,00. O cara fez por R$10,00 também. Beleza? Então, esse é o lotezinho, galera, que eu passei no Sebo aí, comprar, cara. Puxa, galera. É... Olha, cara. Mídia física pra mim, cara. Vocês veem, né, galera? Um monte de coisa errada aí, cara. Eu gosto de coisas, né? Física. Que a gente possa ver ali em cart. Que a gente possa ver ali a sinopse, né? Pode ver um pouquinho ali do resumo, né? Do jogo, do filme, cara. É muito legal, galera. A gente... Puxa, cara. Saudades que eu tenho em locadores de filme, locadores de games também. Revistinhas, gibis. Cara, é uma viagem no tempo ali, viu, galera? Comecei a ver também alguns... Algumas revistas ali do DuckTales. Tio Patinhas. Homem-Aranha. Spider-Man, cara. Porém, tava um pouquinho mais caro, né, galera? Eu sei que é bem caro e é bem raro de achar também. Por isso que eles estavam pedindo mais. Mas, galera, vou deixar o endereço pra vocês do Sebo aí. Pra vocês que estão frequentando. Quem for de Sorocaba. Quem estiver passando por Sorocaba também. É bem pertinho da Igreja Universal de Sorocaba. Bem no centro ali, perto do terminal. Beleza, pessoal? Fica a dica pra vocês aí. O atendimento é ótimo, galera. Puxa, gente boa pra caramba. Faz um descontinho legal se você levar bastante coisa. Então é isso aí, galera. Fica a dica pra vocês aí. Caçada gamer aí, né? Às vezes tem até games em Sebo, viu? Caçadas de filmes. Caçadas de revistas. Fica a dica aí, galera. Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like pra dar uma força. Compartilhem. E não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza? Falou, galera. Até a próxima. Abraços. Tchau. Tchau, 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 tchau.